A soja louca, na verdade, é um termo que designa um problema fisiológico que ocorre na planta e que faz com que ela não consiga maturar no tempo certo. É uma planta que vai permanecer vegetando mais tempo no campo, mesmo depois da época de maturação normal, com haste verde e com retenção foliar. Mas a principal característica é que ela aborta a formação de flores e vagens e é comum encontrarmos algumas necroses dessas vagens. Nós conseguimos identificar, então, como causador desse problema que nós temos investigado, um nematóide de hábito aéreo que ataca a parte aérea das plantas, que é o afelentoides. Esse é um problema que nós temos observado fortemente, a sua ocorrência está mais fortemente localizada nas regiões quentes de produção de soja tropical. Então, o Pará, todas as regiões produtoras de soja do Pará têm ocorrência na soja louca 2. Todo o Tocantins, praticamente todas as regiões produtoras do Maranhão e o norte do Mato Grosso e a região do Vale do Araguaia, também no Mato Grosso, são regiões onde a ocorrência da soja louca é maior. As áreas cultivadas com soja nessa macro região somam em torno de 3,3 milhões de hectares. É importante manter a área mais limpa possível, livre de plantas daninhas, principalmente fazer uma dessecação com maior antecedência do plantio da soja e fazer o manejo de plantas daninhas na pós-emergência da soja o mais breve possível, justamente para evitar um microclima favorável ao nematóide ou a possível permanência de plantas hospedeiras, onde o nematóide possa se manter e passar para a soja. Legenda Adriana Zanotto